Na Porta Solidária, as refeições são servidas às 6 da tarde. É uma rotina antiga agravada com a chegada da pandemia. Agora, com a subida dos preços, aumentam também os novos pobres e serve-se em média 320 refeições diárias, cada vez mais a jovens e imigrantes à procura de ajuda. Devido à inflação, ao menor poder de compra das pessoas, não temos ofertas. A dispensa está a ficar vazia e isso é que é a nossa grande preocupação, o equilíbrio entre a dispensa e aqueles que precisam de ser alimentados. As instituições de solidariedade social são essenciais para ajudar quem não tem rendimentos para sequer comer, mas há também quem decida pôr mãos à obra e tratar da caridade por iniciativa própria. Mariana Castro Moura criou a Associação Caminhos de Amor e com a ajuda de voluntários, percorre as ruas do Porto para distribuir refeições a cada vez mais pessoas. Começa também a ter dificuldades em dar conta de todos os pedidos de ajuda. Às vezes fico preocupada a pensar o que é que lhes vou dar de comer para a semana, ou seja, a minha vida agora é semana a semana e dia a dia. Antes era com mais tranquilidade, agora é semana a semana, pensar o que é que vou ter para a próxima semana. Mariana constatou que há cada vez mais pedidos de apoio de quem empobreceu recentemente e veio de classes altas. Chegam a ter vergonha em pedir ajuda. Mariana resolve o problema ao entregar comida em restaurantes da cidade para que seja depois levantada. Tem muito mais gente a pedir ajuda e pessoas que já estiveram muito bem na vida e hoje estão muito mal, que são de alta sociedade mesmo. A vida está mal para todos, tanto a nível dos particulares como a nível das empresas, o aumento dos combustíveis, o déficit, a inflação, portanto a falta de mandio obra também tem influencia nisso, as empresas têm que fazer uma ginástica maior a nível orçamental e isso se reflete depois, como é óbvio, na questão dos alimentos. O aumento do custo de vida está a provocar uma maior pressão junto das instituições de apoio alimentar, que ajudam cada vez mais pessoas com emprego, mas cujo salário deixou de chegar para as despesas. Atualmente, mais de 108 mil pessoas beneficiam do cabais alimentar do Programa de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, que chegou a 134 mil pessoas desde janeiro deste ano. Apoio às Pessoas Mais Carenciadas